Quando tu tens a backstory, tu vais aproximar-te mais, se houver uma dinâmica de poder, e se houver opressão de algum tipo, seja violência, seja manipulação, se houver algum tipo de opressão sobre um personagem, tu vais empatizar mais com ele. Não são as circunstâncias da sociedade em geral que se atravessam no caminho dele, não. É um parente, é um padre, percebes? São este tipo de interações que, por nós termos consciência, que nos formam enquanto cidadãos, seres humanos, ressentidos, magoados, isolados, é que nós reconhecemos ali. E tornamos aquela personagem mais humana. Porque, no fundo, é humano. É humano, bro. Sim, mas é aquela coisa, é humano, mas eu não sinto qualquer simpatia por aquela pessoa. Também não. Bro, acho que é um bocado menos humano que tu, bro. Acho que também tenho que perder... Não, menos humano não é, aliás. Tem muito mais humano de ele que tu. Nem que sejam os queixos, estás a ver? Pois, porque os comeu, não é? Porque os comeu é mais humano que tu. Pois? Pois? Ah, bro. Até que ponto é que não perdes a tua humanidade a fazer uma coisa daquelas, bro. Eu acho que tu nunca perdes... Faças o que tu fizeste, nunca perdes a tua humanidade. É o que eu estou dizendo. Pronto. Porque ser humano é uma coisa muito... Não é tipo preto ou branco. Eu acho que ele estava para ir a mais três ou quatro de mudar de forma. Sim, mas a ser, não é? Tu o vês... Tu mesmo no... Tu o vês no olhar dele. Ele já tinha os olhos de cores diferentes. Tipo, a pessoa... A pior pessoa do mundo, estás a ver? Que faça a coisa que para ti é a pior pessoa do mundo. Tem, de certeza, atitudes que fazem dele uma pessoa tipo... Fazem de um ser humano, estás a ver? Mesmo que não tenham... Só o facto de ser humano... Ser uma pessoa é um ser humano, estás a ver? Mas mesmo a pior pessoa do mundo... A pior pessoa do mundo, bro. Tem comportamentos que tu podes tipo... Curtir dela. Sim, bro. Mas até... Estás a ver? Tenho a certeza absoluta tipo, sei lá... Imagina que... Olha, imagina que agora... Um gajo matava o... Aquela jogadora de NBA, o teu favorito, como é que ele chama? Não tenho... Ah, punk. Tipo, matava. Matava toda a gente da tua equipa favorita de NBA. Tenho a certeza que o gajo tinha ali uma merda qualquer... Que fazia dele um gajo... Certo, bro. Mas também já não teria perdido parte da humanidade dele. Por matar uma pessoa? Não sei, bro. Nunca... Imagina, preocupar-me com a morte de uma equipa inteira de NBA... Não digo, mas... Entusiasmar-me-ia para fazer parte da storyline. Melhor liga do mundo. Olha, mataram uma equipa inteira e depois no ano seguinte essa equipa seria campeã. Exato. Era um chá pé. Tipo, chá pé. Exatamente. Mas não... Olha o moço da ilha da Dinamarca. Sim. Da Noruega. Da Noruega, desculpa. Não achas que esse gajo, tipo, perdeu um bocado da humanidade dele a fazer aquilo? Não achas que há alguma coisa dentro dele, tipo... Não, eu acho... Não, que não bate bem. Que não bate bem, não. Não deixou, tipo... Mas, ok. Qual é que é o critério para perderes a tua humanidade? Mano, é o mal que tu praticas chega a um pouco... Eu não estou a dizer que as pessoas não são santas. Então, o Genghis Khan é dos seres humanos menos humanos que já existiu? E mesmo assim deixou de totes. Se calhar, bro. Eu não estou a dizer... Mano, obviamente que são humanos. Tipo, o DNA deles é humano. São seres humanos como toda a gente. Mas, tipo, dentro de ti, tipo, o que faz das pessoas humanas, de certa forma, não perdes isso. Mas, por começar, tens de definir o que é aquele ser humano. Como é que perdes? Como é que perdes? Quando é que ganhaste a tua humanidade? Tu nasces humano. Mas, à medida que vais praticando o mal e quanto pior o teu mal... E quanto feito, não és humano? És, claro. Ok. Tipo, a tua data de formação, tu é... Cá, oh, bro. Tu... Eu estava-me a rir. Isto levava à conversa do aborto. Pois, mas... Não, vamos... Quando é que tu ganhas essa humanidade? É, sim. Toda a gente é humano, obviamente. Toda a gente nasce. Ok. E tu vais perdendo, tipo... Consoante as tuas ações. Como se tu não sasses com um tanque cheio que vais vaziando. Ah, mano... E podes ganhar. Podes tornar-te mais humano. Claro. Porque se podes perder, à partida poderás ganhar. Claro. É uma vida física. Eu acredito em alguma redenção. Não sou religioso, mas acredito. Acreditas que esse gajo... Acredito... O gajo que matou aquelas 78 budes. Não, eu não acho que consigo. Não, eu não acho que consigo. Não, eu não acho que consigo. Mas eu não sou... Oh, bro, está bem? Eu sei que conheço. Não com a parte da redenção, mas com a parte de que existe um critério de humanidade. É tipo... Todos nós nascemos 100% no céu. Estás a ver? Cada merda que nós fazemos... Não, não, não. Está uma lógica. Está uma lógica. Vais-te confessar e poderás ter. Mas depois tens de ter uma redenção para chegares outra vez e passares ao patamar do céu. É tipo um medic pack. Não, porque lá está. A religião também tem uma falha muito grande, que é independentemente das coisas que tu quiseres, que tu faças ou não. Mas estás a ver o que isto é? Chegas a... Perdão e vais para o céu. É arrependo em mim. É arrependo em mim. O teu pensamento foge do discurso e do canone religioso, mas é paralelo. Acredito, bro. Acredito. É deste canone religioso. Não é do canone religioso. É do canone católico. E estamos de volta para mais uma temporada de Nuance Podcast. Estivemos a trabalhar arduamente para vos dar melhor conteúdo. E portanto, consoante a plataforma, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever, de nos adicionar aos vossos preferidos. Façam-nos esse miminho. E para quem achar que podemos perder um bocadinho menos dinheiro com esta brincadeira, o link do Patreon está na descrição. E temos Discord. E temos Discord. Tchau, tchau, tchau.